Dariele Gonçalves, advogada, escritora e artista plástica, recebeu na noite desta quinta-feira o título de cidadã honorária, concedido pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. A homenagem foi sugerida pelo vereador Marcelinho. Atualmente, Dariele é presidente da Associação Cachoeirense de Amigos da Cultura, Amicos, e vice-presidente cultural da FENAROS. A partir do ano que vem, ela também assume o cargo de secretária municipal de cultura. Dariele é natural de Porto Alegre, mas reside em Cachoeira do Sul há 33 anos. A homenagem foi concedida pelos importantes serviços prestados por ela em prol do desenvolvimento do município. Com o título, Dariele passa a ser considerada oficialmente cachoeirense. A homenagem foi com o título, Dariele é o título, e vice-presidente cultural da FENAROS. A homenagem foi com o título, e vice-presidente cultural da FENAROS.